A partir de hoje, em Urubici, acontecem as competições internacionais de ciclismo de estrada. São três eventos importantes do calendário mundial da modalidade e valem pontos para a classificação para as Olimpíadas de Paris, do ano que vem. E por isso, Suiane está chegando por aqui, porque hoje de manhã teve disputa e ela vai contar tudo para a gente. Está direto de Urubici hoje, né Suiane? Boa tarde para você! Oi Domi, boa tarde, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, a gente está aqui no local que já aconteceu a primeira competição de manhã da categoria masculina do Grand Tour de Turismo de Santa Catarina, que é a competição que acontece hoje. Daqui a pouquinho tem também a categoria feminina a partir da uma e meia da tarde. E nós vamos conversar para ter mais detalhes dessa competição, da importância dela e dessa busca dos pontos para as Olimpíadas do ano que vem com o diretor técnico da Confederação Brasileira de Ciclismo. Boa tarde, obrigado por topar, participar com a gente. Qual a importância dessa competição, dessas três competições que estão acontecendo aqui na cidade de Urubici durante essa semana? Bom dia! Boa tarde, boa tarde a todos. Então, essas competições fazem parte de um plano da Confederação para que a gente possa alcançar uma melhor posição no ranking internacional de nações e aí possivelmente conquistar, tendo aí a conquista de uma vaga para os Jogos de Paris em 2024. Tá certo! E a competição hoje cedo foi bastante acirrada já, a categoria masculina, isso? Sim, bastante disputada, uma prova muito bonita. A região aqui de Urubici é uma região que favorece o ciclismo, né? Santa Catarina é um estado que tem um laço muito grande com o ciclismo nacional e foi realmente uma competição muito bonita e já tivemos alguns resultados por aí. Tá certo! Bom, os primeiros colocados aí, né, não foram... Os primeiros colocados, o primeiro lugar foi para a Venezuela, o segundo e o terceiro lugar foram aí para competidores também da Bolívia. E, mais cedo, a nossa colega Letícia Maurer, da Rádio Grale FM, aqui de Urubici, do Grupo SCC, conversou com o brasileiro que ficou com a melhor colocação, a sexto lugar na competição de manhã. Vamos ouvir! Uma alegria grande! A gente gostaria de ter saído com o pódio aí, né, mas sabemos do nível da competição. Realmente, eu, particularmente, fiquei surpreso como as equipes estrangeiras vieram para essa competição. Obviamente, pela questão da pontuação olímpica, são realmente muitos pontos, né? A nível de América Sul é a competição que a gente está tendo mais pontos durante o ano, então está todo mundo em busca dessa vaga. É, mas me senti muito bem, é o mais importante é saber que a gente está com a condição física presente, né? Então, dá para ser que a gente começou com o pé direito. E é isso, amanhã tem mais, com certeza, os próximos dias, tenho certeza que a gente vai estar brigando pela vitória do Brasil, né? É isso aí, então, o André Eduardo, que foi o brasileiro que conquistou aí o sexto lugar na colocação da prova masculina nessa manhã. Daqui a pouco, a partir de 1h30 da tarde, tem, então, a categoria feminina, já estão chegando aí as competidoras. E amanhã, quarta-feira e na quinta, seguem também aí as competições do Grand Tour de Turismo de Urubici e também a competição internacional, e a gente vai trazendo todas as informações para vocês. Volto contigo, dona. Obrigada, Sueli, pelas informações. Está aí, está rolando o Mundial de Ciclismo aqui em Santa Catarina. É claro que a gente vai trazer todas as informações para você aí de cá.